E aí, parça, bora conferir também o FUTHAP nas plataformas digitais. Nos anos 70 nascia um menino prodígio lá em Carrara. Cidade pequena que virou emblema por conta da fama do cara. Com só 17 já dava início a sua história no Parma. Era só o começo de uma trajetória lendária, bonita e rara. Foi quem elevou o patamar técnico de sua posição. Debaixo das traves, ele foi completo, sempre regular e eminente. Ele é imortal, foram três décadas entregue a profissão. Em qualquer debate sobre os melhores, seu nome estará presente. Esse é o senhor Jean-Louis, a lenda vive e o nome é Buffon. Mãos o chamam de Didi, mas pode também chamar de Paredão. São mais de mil jogos na conta, pai, até parece ilusão. Mas não, somos testemunhas e tivemos o prazer de ver a lenda em ação. Mostrando o amor, a camisa que veste, mostrando o talento que o mundo conhece. Muitos raros que teve em cinco copas e podia ter sido sete. Em 2006 na Alemanha, o ápice, a glória, o estouro. Campeão mundial sendo luva de ouro. O bravo tem homem. Chão de Didi Pufon. 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 Em 95 na estreia do Parma já se via um bom presságio. O jovem Buffon já fechava o gol contra o Milan de Ea e Bajo. Viz história no clube ganhando uma copa da UEFA e uma supercopa. Até que a Juventus tira o goleiro do Parma pagando uma nota. Na Juve também vira ídolo. Incontáveis foram os títulos. Só de escudento foram dez. A camisa um virou mito. E quando a Juve foi punida, Segundona teve que jogar. Muitos dos craques sumiram. Mas por fome fez questão de ficar. Voltaram mais fortes e foram ganhando escudento seguido. Já com 41 foi pro PSG faturar mais dois títulos. E com 43 ele volta ao Parma, não deu a subida. Mas a promessa pros filhos de vê-lo de novo ali foi cumprida. Com 45 jogando contra os moleque de 20. Não tinha limite. Jean-Louis de não tinha limite. Enfim pendurou as chuteiras. É triste, mas entenda. Nós temos privilégio de dizer que vimos a lenta. Jean-Louis de bufão 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 Jean-Louis de bufão